80 anos, nem todo mundo alcança, né? Agradeço muito a Deus pelos meus filhos, porque é tudo que eu tenho na vida, é meus filhos. Se eu lhe conceda mais, dano Deus. Muito obrigado. Como eu te amo, como eu te admiro, tu és o meu exército. Que Deus abençoe e cada ano se repita um pouco mais e mais e mais. Neste momento, só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus. Em segundo lugar, a nossa mãe santíssima, que nos deu uma mãe maravilhosa. Você é a mãe mais linda do mundo. Família unida será sempre unida. Eu só lhe agradeço por você ser minha mãe. Eu não tenho palavras pra dizer, mãe, o quanto eu te amo. Eu não tenho palavras pra dizer, mãe, o quanto eu te amo. Eu nunca soube. Eu nunca soube. Eu nunca soube.